Olá, amigo investidor! Olá, amigo trader! Aqui é Paulo Ramírez, PC Tedesco, para mais um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer um estudo amplo do Ibovespa. Aí é um estudo de análise técnica. Vamos falar de Fibonacci, sobre figuras, sobre tendências. Então a gente teve um forte rali de baixa desde o meio do ano de 2021, que se seguiu até o final do ano. Depois tivemos um repique, depois uma retração para o fundo. A gente teve a formação de um grande W. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui um W. Olha só o W. Conseguem enxergar o fundo duplo. Fundo duplo, duas vezes o teste aqui do fundo. Aqui, se você imaginar um W e o eixo do W, essa máxima aqui. No rompimento do W, olha só o que se diz. Que o alvo é a projeção da região de suporte do fundo até o eixo do W. Vamos ver o que aconteceu aqui no rompimento, ó. Esse segmento, ó. Olha onde que foi dar, pessoal. Foi onde bateu o índice, né? Essa pernada aqui de correção, justamente o eixo. aqui a distância projetada do fundo até o eixo do W, até aqui para cima, deu justamente o ponto de inflexão, né? Dessa correção. Agora o mais legal, pessoal, vou apagar aqui, né? Pronto. Se a gente pegar essa pernada de baixa, fazer o Fibonacci, extensão total, de fundo para topo. O zero aqui no fundo, um no topo. Retração de 61,8%, ficou longe. Mas olha de 50%, pessoal. Na pinta, batemos aí o meio do caminho. A gente vê agora no gráfico diário, né? A gente vê os últimos dias, a gente teve atenção da Ucrânia, né? Testou o suporte aqui no 111, com 6,8,8. E sexta-feira, um ótimo pregão, um pregão de 1,39 de alta, né? Então, é isso que fechamos a sexta-feira, o último pregão do mês. Agora a gente vai ver na base semanal. Olha só, no semanal. Aquele mesmo estudo, a gente viu Fibonacci, tocou o meio do caminho, retrai-o. Na semana, a gente teve leve alta de 0,23%. Formou um Pinóquio Bar, um candle muito forte no Price Action. E ele... O que diz esse candle, né? No Price Action. Era mais legal, assim, né? Quando ele está mais aqui testando uma região de resistência. Ele está numa região de topos, né? A gente viu aqui a estrela cadente, né? Todo padrão de um candle precisa ser confirmado. E na sequência, veio aqui o Pinóquio Bar, né? A gente vai ver que no semanal, no SP500, né? Quem tiver curiosidade, ele ficou no suporte. Aqui a gente está fazendo um teste de topo. Mas o que a teoria diz para o Pinóquio Bar? Acima do nariz do Pinóquio é compra. Esse, no caso, o nariz do Pinóquio está para cima. Para baixo da metade da sombra inferior é venda. Então, a gente vê aqui 0,23% de alta na semana. Chegamos aqui a amargar, olha a mínima, né? A mínima foi no 109 com 125, né? Com os temores, aí o conflito geopolítico. Lá, Rússia-Ucrânia. O que culminou com a invasão da Ucrânia pela Rússia? Então, a gente teve 0,23% de valorização na semana. E no mês? No mês, olha só, muita volatilidade no mês. Aqui, a gente vê, formou um spinning top. Um candle de corpo pequeno. Sombra superior e inferior bastante avantajadas. No mês, alta, uma leve alta de 0,89%. Agora, a gente vai ver no ano. Doze meses. No ano, a gente acumula alta de 7,94%. Lembrando que, depois de um rali de 1, 2, 3, 4, 5 anos de alta. Em 2021, a gente teve queda de 11,93%. E agora, a gente está com alta de 7,94%. Então, é isso aí. Essa é a análise do final do mês de fevereiro para o IBOV. Abraços, fiquem com Deus e até o próximo estudo de análise técnica.